Psicológicos e psiquiátricos com finalidade de subtrair da mente a cristalização incrustada, obstáculo imediato ou auxílio mental que o enfermo pode prestar a si mesmo. Vejamos como o médium desdobrado, descreve tal ensinamento, Albert, manda que eu fixe o olhar demoradamente sobre os órgãos. Estão todos estraçalhados. Não existe o coração. É somente uma porção de carne. Ele diz que esse espírito vai demorar muitos anos, até que venha a reencarnar. Não há como proceder a uma modelagem agora, porque ele registra muito fortemente o suicídio em sua mente. Mesmo que a modelagem fosse tentada, a mente dele a desorganizaria. Vejo que o instrutor toca a parte encefálica do paciente que observamos. Quando seu dedo atinge determinados pontos cerebrais do perispírito inanimado, pois o espírito está em coma, uma parte do corpo parece estremecer. Mostra-me um telão a imagem cristalizada. É como um cinema. As imagens do suicídio são sequenciadas, parando bruscamente no instante fatal do desencarne. Dizem que essa imagem final é que está cristalizada e que precisa ser removida. Eles apenas quiseram fazer-me uma demonstração. Uma vez que esse espírito seja despertado e induzido a elevar a sua autoestima, diz Albert, será removido para a modelagem dos seus órgãos. 3. Suicidas Para observação de suicidas, os médiums após o ato do desdobramento, muitas vezes eram levados a regiões verdejantes, de oxigenação abundante, e aconselhados a absorver profundamente o magnetismo ambiente. 4. Quais mergulhadores, que para adentrarem as regiões oceânicas submersas, fossem submetidos a exercícios de relaxamento, absorção, mentalização e retenção de fluidos vitais em seus organismos? 5. A parcela suplementar de fluidos absorvidos, funcionava à guisa de reserva, pois adentrando em regiões de vibrações hostis, cumpria-lhes manter o equilíbrio, observar com atenção, narrando em detalhes e com fidelidade tudo o que lhes fosse mostrado e explicado, tarefa que exigia um esforço redobrado de concentração, em região em tudo desconhecida para eles. 6. Seus corpos perispirituais eram revestidos por roupões isolantes em alguns casos, a semelhança das roupas protetoras contra radiações atômicas, para que as vibrações dos suicidas não lhes causassem desarmonias orgânicas. 7. Recebiam passos reconfortantes e eram amparados, devido à rudeza das cenas, frente a corpos retalhados, objetos de estudos, mas igualmente, visão macabra quem os observasse. 8. Tocavam ainda os cadáveres, arguiam, descreviam, pesquisavam, admiravam-se, sentiam repulsa à frente aos restos humanos, mas a tudo se submetiam de boa vontade, porque sabiam do amparo do Cristo, pela nobreza da tarefa que executavam. 9. A cada encontro, os espíritos reforçavam o conselho, é preciso estudar mais o corpo humano, o cérebro, os sistemas, a vida. 10. Depois, de quando em vez, eram levados para um mergulho no mar, em cachoeiras, singelo presente e prova de carinho, para quem cumprir o dever com dignidade, sem decepcionar aos amigos ou desgastar a confiança que unia os dois grupos em um mesmo objetivo, o conhecimento. 10. Assim é que, com imenso respeito pela dor alheia, descrevemos as marcas ulcerosas dos perispíritos dos suicidas. 4. Suicídio por arma de fogo. Transcrevemos a narração da médium, para que os detalhes e as particularidades do ambiente fossem mantidos, bem como as palavras originais dos nossos instrutores. 5. Os espíritos nos dizem que vamos a uma região de psicosfera muito densa, com finalidade de observar suicidas que já foram recolhidos do vale, e cujo gênero de morte foi o petardo fatal da arma de fogo. 6. Estamos caminhando em uma estrada bastante estreita, em formação indiana, no que me situo no meio da fila. 7. Nesse instante sinto como se o clima começasse a mudar. 8. Assemelha-se a um final de tarde prestes a escurecer. 8. Chegamos a uma espécie de hospital, e um senhor de cabelos grisalhos nos encaminha a uma ampla sala. 9. Aqui existem quatro espíritos que desencarnaram por suicídio. 10. A localização do tiro que cada um deu em se encurtando-se a vida, foi diferente em cada caso. 11. Tiro no coração, no ouvido, na testa e na garganta respectivamente. 11. Kronler coloca a mão em minha cabeça e sinto algo como um revigoramento. 12. Não tenha medo, disseme. 13. O medo pode afetar a sua observação e a transmissão do quadro. 14. Esses espíritos encontram-se na mesma condição do instante do desencarne. 15. Esse espírito que você está observando, tiro no ouvido, há quanto tempo desencarnou? 15. Há 15 anos. Mas apresenta-se tal qual se infelicitou em tão triste momento. 15. A condição é a mesma. O instrutor diz que ele se encontra em uma espécie de coma, apesar de ter sentido todo o drama comum a esses casos, tal como o efeito da decomposição cadavérica e a repercussão das picadas dos vermes em seu corpo. 16. No entanto, apresenta-se como autoanestesiado numa tentativa de fuga da realidade. 17. O tiro penetrou o ouvido direito e saiu na região frontal. 18. Observa atentamente a sua cabeça. 19. O cérebro está esfacelado, o crânio rachado, as circunvoluções cerebrais por onde passou o projétil estão destruídas, 19. O sangue jorra pelo nariz, ouvido e pela boca, e todo o seu rosto é uma expressão horrível de pavor. 20. Os técnicos estão colocando nele, um aparelho, algo como um capacete, no qual através de fios passam energias retiradas dos vegetais, do fluido universal e deles, técnicos, engraçado. 21. Sempre me dizem isso quando se reportam a algum tipo de terapia usada. 22. Deviam detalhar mais, você não acha? 23. Os espíritos que atuam com essas energias são técnicos especializados nesse tipo de atendimento, e para isso estudaram bastante na espiritualidade. 24. O instrutor explica que esse paciente, ao reencarnar, terá uma morte prematura, ou simplesmente nascerá morto, por ser portador de um cérebro danificado, havendo a necessidade de uma ou mais existências nessas condições, para que as células especializadas do seu cérebro possam ser modeladas pela ação organizadora do corpo físico. 24. Ele reencarnará a breve e apresentará hidrocefalia, no que viverá algumas horas, ou dias apenas. 25. Na segunda tentativa reencarnatória, ele ainda apresentará lesões em seu cérebro perispiritual, que serão repassadas ao físico sob a forma de doenças mentais, epilepsia, paralisia cerebral ou patologias semelhantes. 26. Mas ele tomará conhecimento disso? 27. Não. O caso dele será semelhante ao de alguém que tomou uma anestesia, fez uma operação, e após esta, recobrando os sentidos, não sabe o que lhe aconteceu. Os espíritos não poderiam fazer a modelagem da parte cerebral afetada para que lhe reencarnasse em condições de saúde? Tecnicamente sim. Mas, existem regras básicas que impossibilitam esse procedimento. Quais? A lei de causa e efeito e o problema consciencial do espírito. Um suicida traz sempre na consciência, a lembrança do gesto deslocado que lhe tirou da arena de lutas necessárias ao seu próprio crescimento. Considera-se às vezes, um fraco, um covarde, indigno de comiseração. Por mais que seja modelado o seu perispírito, a sua consciência irá cobrar, exigir reparo daquilo que foi danificado. Nós, os modeladores, estou repetindo o que lhe diz, não podemos interferir na lei de causa e efeito. Apenas amenizamos o sofrimento, obedecendo ao merecimento do espírito frente às conquistas morais que apresenta. Jamais poderemos retirar a lesão causada pelo próprio ser em si mesmo, em sã consciência. Só Deus pode modificar esse comportamento. A reencarnação é a forma imediata e mais adequada para a recomposição perispiritual do suicida, onde ele materializará no corpo físico, os estigmas que causou a si mesmo. As cirurgias, enxertos e modelagens que efetuamos, possuem a função de organizar, reestruturar o organismo para que, apesar de no futuro o corpo vir apresentar anormalidades, tenha um funcionamento que possibilite a sua permanência em atividade, como bênção para esse espírito, embora que, em muitos casos, uma permanência puramente vegetativa. Mas, o suicida através do esforço, da boa vontade, do trabalho e da disciplina mostrados na erraticidade, não pode conquistar a dádiva de um corpo físico perfeito pelo que então construiu. Depende. Os suicidas involuntários não apresentam no físico os estigmas, mas quase sempre os carregam em seus perispíritos, como forma de auto-obsessão, dores incuráveis que não encontram resposta na medicina terrestre, problemas angustiantes, depressões inexplicáveis, mas que possuem sua gênese na matriz perispiritual. Para esses, o exercício do amor ao próximo levado a efeito em tarefas enobrecedoras, o cultivar do otimismo, a oração sincera, a meditação em temas que fortaleçam a fé, o conduzir-se mediado pela disciplina e a prática da perseverança, constituirão-se a lutar remédio. Tal filosofia de vida os libertarão dos melancólicos problemas, ou no mínimo, os tornarão reduzidos, microscópicos até, pela observação e participação benéfica na erradicação das dores alheias. Os suicidas voluntários, que danificam o corpo em sã consciência, trazem na matriz perispiritual, as lesões que deverão plasmar-se no físico, pois os técnicos em reencarnação traçam seus mapas genéticos, observando a ficha do suicídio em questão. Nessas fichas são anotadas as lesões orgânicas, o gênero de morte, causa do suicídio e demais dados pessoais. Como regra geral o suicida deve reparar o mal que fez a ser, harmonizando-se com o seu corpo, outrora marcado, o que ocorre através de lesões nos órgãos afetados. Isso não quer dizer que jamais ocorra que um suicida receba por mérito um corpo físico aparentemente saudável. Ocorre que, embora o problema físico seja amenizado ou torne-se inexistente, o suicida sempre portará na sua reencarnação imediata, uma espécie de reflexo, um velado pesar na consciência, um indefinido sentimento de culpa em sua intimidade. Somente o abnegado amor ao trabalho fraterno preencherá tais lacunas e o fortalecerá para a superação das condições que o levaram ao suicídio no passado e que certamente se apresentarão em semelhança espantosa no presente. Mas, digamos que o suicida reencarnado não corresponde à expectativa de crescimento esperado. O que lhe ocorrerá? O exercício do amor fortalece o espírito, dotando o perispírito de uma maior resistência fluídica, melhor desempenho energético, diminuindo a sua vulnerabilidade frente aos bacilos, vibriões, varvas e petardos mentais de inveja, cólera, ciúme e outras enfermidades. A oração e o trabalho funcionam como vacinas, imunizando e fortalecendo o perispírito contra fluidos nocivos. No sentido inverso, o espírito não dispõe da ajuda eficiente dos bons espíritos, que deles se afastam. Sua acomodação ou desregramento provoca uma queda no tom vibratório do seu perispírito, que passa a operar com baixas parcelas energéticas tornando-o vulnerável à invasão microbiana diversificada. É então que, pela imprudência, a doença virá. Sendo amor, alimento essencial ao espírito, aquele que dele não faz uso, debilita-se, e debilitado e fermiça. Agora estamos observando um outro caso. O espírito que atirou na testa, no centro da região frontal. Vejo como se seu cérebro estivesse em parte vazio. O efeito da bala em seu percurso, provocou um derretimento de frontal a paretal. Veja nitidamente a abertura, como um caminho situado na parte superior do cérebro. Os técnicos estão aplicando passes na região afetada e o suicida não apresenta nenhuma reação às descargas energéticas. O cérebro que ora observa encontra-se em diferentes condições do que observei há pouco. No outro eu vi a massa cinzenta, as circunvoluções, os neurônios. Este apresenta-se algo transparente, sem as partes que eu citei. Parece uma forma com os detalhes que precisam ser materializados. Dizem os técnicos que neste caso existe a necessidade de modelação de um novo cérebro para que o espírito possa manifestar a sua vontade, o que não pode ser feito sem os centros de controle que foram afetados pelo tiro. Estou vendo acima de sua cabeça cenas confusas. Parece que ele pense de imediato desfaz o pensamento. Isso ocorre, diz o instrutor, porque ele desarticulou os centros de controle cerebral, não podendo coordenar seus pensamentos. Existe uma dificuldade em fixar o pensamento e de impor a ele uma diretriz, conservando-a. Observe e veja o que é uma mulher. Ela encontra-se aqui há vinte e cinco anos e sua recuperação é muito lenta. A reeducação neste caso ultrapassa o psiquismo, pois a fisiologia também tem que ser exercitada. Como destruiu o centro da visão, vai iniciar por ver sinais, cores, imagens simples, também vai reaprender a falar. Ela encontra-se na condição de quem tudo esqueceu, precisando reaprender para então encarnar. Não o fará todavia com o vazio no cérebro referente ao dano causado pelo tiro, pois os técnicos promoverão os reparos necessários. Mas, a parte afetada corresponderá no físico a uma lesão irreversível, espécie de justaposição de células, inadaptadas para suas reais funções. Esse gênero de suicídio pode gerar por ocasião do reencarne, enfermidades tais como, nascimento prematuro, lesões profundas no cérebro acarretando surdez, mudez, cegueira, hidrocefalia, idiotia completa. Ou mesmo, condições vegetativas de vida. Mostra-me o instrutor, um cérebro que quase não apresenta circunvoluções cerebrais. É quase todo liso. Como administrar uma aula, elucida que as regiões lisas foram as partes afetadas pelo tiro e que por ocasião do reencarne dessa paciente, as partes danificadas não lhe obedecerão ao comando. Fala que, embora elas sejam compostas por células vivas, não terão as condições de efetuar o trabalho que lhes competiam realizar. Sugere agora uma pausa para meu refazimento. 5 – Suicídio de gestantes Desdobramento de outro médium. Este médico, este senhor que me orienta, diz chamar-se Charles, e pede que eu narre com detalhes e de maneira a não deixar dúvidas, a tudo aquilo que me for apresentado. Pergunta-me se lhe é respeito do suicídio de gestantes, no que se refere à anatomia e fisiologia da gravidez e do feto. Respondo-lhe que não, e ele lamenta, sem contudo repreender-me. Afirma que a razão de suas dúvidas, dúvidas do dirigente, não está na complexidade do que lhes explicam, mas na maneira como nós transmitimos, em forma sintética, na linguagem telegráfica, sem os detalhes técnicos exigidos para uma perfeita assimilação. Vou ler a placa fixada à porta, centro obstétrico perispiritual. Na mesa de operação, uma jovem desencarnada, e ao seu lado alguns médicos e uma senhora já idosa, que acompanha a cena compadecida, mas ao mesmo tempo carinhosa. Essa senhora, explica a Charles, é uma espécie de tutora da jovem suicida. Iniciando o parto, a semelhança dos praticados em nossos hospitais, vejo que fazem uma incisão para a retirada da criança pelo ventre. Essa jovem, desesperada pelo abandono do namorado, após ingerir várias drogas para provocar o aborto sem lograr êxito, pois a gravidez já se avolumava pelo sexto mês, atirou em sua cabeça. O desprezo que ela sofreu provocou-lhe o primeiro trauma, que afetou o reencarnante. As drogas para o aborto aumentaram-lhe a aflição, até que o tiro veio romper o laço que os unia, permanecendo perispírito materno, apenas guardando o perispírito reduzido, no que está sendo retirado. Até este momento, o espírito materno encontra-se desacordado. A criança retirada chora. É curioso. Tudo como se fosse na terra. A criança é recebida por uma enfermeira. Estamos observando o cérebro da suicida. Ela atirou no ouvido. Houve uma espécie de explosão no cérebro. Os técnicos retiram dele substâncias anegrecidas, devagar e parceladamente, qual se procedessem a uma asepsia, no que é seguida de recomposição de neurônios, fibras. Ao mesmo tempo em que os médicos trabalham, um ou outro técnico faz anotações. Sempre noto a presença de alguém fazendo anotações na tal ficha kármica. Na parte superior da ficha está escrito, homicida e suicida. Segue-se o nome, o nascimento, a data provável em que deveria desencarnar, o volume de forças vitais por ocasião do suicídio, estado mental, grau de instrução, ambiente em que viveu, data, local, gênero de suicídio, órgãos atingidos. Puxa! Não deixam escapar um detalhe sequer. Todas essas informações serão averiguadas por ocasião do projeto do seu mapa kármico a ser elaborado para futuras encarnações. Vejo agora a retirada de um líquido de um tubo, que tem a função de auxiliar na restauração do cérebro danificado. Ela precisa desejar recobrar os sentidos, mas para isso necessita de um cérebro modelado, caso permanecesse com este danificado, não poderia expressar seus desejos ao recobrar a sua lucidez. Quando ela despertar, ainda sob o trauma do suicídio, tomará conhecimento do que fez. Verá as cenas da cesariana pela qual passou ficando ciente de que causou a morte do filho, não sendo os prejuízos oriundos do suicídio restritos apenas à sua pessoa. Por essa razão é que os técnicos precisam atuar primeiramente em seu cérebro. O líquido usado possui função aglutinante e modeladora das estruturas cerebrais, atuando sob o impulso do pensamento e da vontade desses abnegados técnicos do mundo espiritual. Aqui também, e isso já está repetitivo, eles dizem que nunca é demais repetir esse fato, no cérebro ficará a marca do que foi lesado, pois mesmo havendo condições de modelagem de um cérebro perfeito, eles não interferem na lei do karma. Eles concluem dizendo como será o procedimento junto a esse espírito, quando ele recobrar a consciência. Eles irão chamar a sua atenção para a cirurgia feita. Ela verá a incisão pelo espelho no teto. Ainda com a mente conturbada, ela enfrentará a realidade a que condenou-se. Será mostrada sua ligação com o reencarnante frustrado e o instante do seu desenlace. Vamos agora examinar um outro caso. É uma mulher com o ventre muito volumoso. Ela deu dois tiros em si mesma. O primeiro foi na criança que abrigava em seu ventre e o segundo foi em seu coração. A explicação do instrutor é que são dois espíritos que se odeiam, e que o caso desse irmã suicida complicou-se muito com essa atitude, pois sofre agora a ação odienta daquele que deveria ser seu filho. Este, alojado no ventre, recusa-se a sair, provocando os mais variados distúrbios. Observa uma cena horrível. A criança parece querer rasgar o ventre materno. Ela apresenta a forma de um pequeno monstro. Isso é de assustar. Os técnicos me orientam para que eu não me impressione, pois vejo apenas projeções mentais desses dois espíritos que se digladiam, em perfeita sintonia pelo ódio. O que estou vendo é a vontade, o pensamento tornado imagem, desse espírito que não chegou a encarnar. Enfermeiros ministram passes e tudo volta à normalidade. Vejo nesse instante apenas a mulher, com o peito e o ventre sangrando. Ligados a ela existem aparelhos, a semelhança de material hospitalar específico para respiração artificial. Procedem ao parto e recolhem a criança. É um menino. Ele possui uma forma escura, também de criança ao seu lado. Pergunto ao instrutor a razão dessa sombra, no que me respondem ser uma projeção mental dele, que queria permanecer naquela condição para massacrar a invigilante mulher que o atingiu. Ele fixa o pensamento nessa forma infantil, para que seu perispírito continue criança ligado às entranhas da mãe, para castigá-la. Apesar de a criança já encontrar-se no berçário, os espíritos não cortaram uma espécie de fio que aprende a mãe. Esse fio caracteriza a união pelo ódio, nesse caso de obsessão de desencarnado para desencarnado. A criança, que teve o seu perispírito avariado e não tem condições mentais para modelagem, poderá ser auxiliada em reuniões mediúnicas, quando estiver pronta para o tanto. A mãe, duplamente culpada nesse episódio, terá que passar por processos de descristalizações de imagens, reeducação mental, fortalecimento moral, doutrinação para ambos, sem contudo tolher-lhes o livre-arbítrio. Você falou que a criança parecia um pequeno monstro. Explique melhor este fato. São deformações perispirituais provocadas pelo seu pensar odiento. Por ocasião do parto vi uma criança normal, mas, observando detalhadamente, percebi que as feições eram monstruosas, talhadas pelas vibrações mentais dele. Diz ainda o instrutor, que este é um caso de vampirismo de desencarnado para desencarnado. Esse espírito que ora obsidia e vampiriza a mãe, se alimenta das vibrações mentais dela, podendo eles, técnicos, promoverem a separação, mas não interferem na vontade de ambos. Provavelmente nascerão gêmeos problemáticos, ou chifópagos, e que Deus os inspire na reconciliação, para que os danos não sejam pesados demais, vergando-lhes os ombros, dificultando a contemplação do alto, finaliza o instrutor. 6. Suicídio por retaliação. Antes do desdobramento da médium, fomos avisados que o estudo planejado para aquela noite, obedecendo a sequência já estabelecida, seria efetuado com a visita aos irmãos retalhados. Que orássemos e mantivéssemos a vibração elevada, posto que a dor ali no local da visita, é algo fora dos padrões a que estávamos acostumados a assistir. Eis portanto a descrição da médium, frente aos restos perispirituais dos irmãos a quem chamamos de retalhados. Sim. Ditar de maneira clara sem procurar envolver-me emocionalmente. Primeiramente, observo um rapaz de idade entre 25 a 30 anos, que se atirou sob as rodas de um trem em pequena cidade do interior. A sua situação é lastimável. Foi partido ao meio pela locomotiva, e percebo as partes do seu intestino trituradas, o fígado partido, os ossos moídos. Mas, apesar do seu corpo físico ter sido partido ao meio, em seu perispírito isso não ocorreu. As duas metades encontram-se unidas por leve película que impede essa separação. Aqui, diz o irmão que nos orienta, se faz necessária a remoção de todos os órgãos afetados, sendo que alguns podem ser substituídos por outros já preparados. Assim como um transplante. Sim. Mas essa reposição ou substituição pode ser feita também utilizando-as e técnicas de enxertos nos tecidos lesados. Entretanto, no caso observado, por estar o rapaz alcoizado durante o suicídio, seus órgãos encontram-se com outros fluidos nocivos, razão pela qual eles optaram por uma total substituição. Vão retirar todos os órgãos danificados e colocar outros, como ocorre em um transplante. Isso. Após a recomposição ou modelagem interior, eles procederão a uma cirurgia, semelhante a uma plástica, para unir as metades semi-separadas, unidas apenas pela película que citei. Encaminhamos-nos para outro suicida. Esse local onde me encontro é um hospital reservado para tratamento de casos graves de suicídio com grandes lesões perispirituais. A condição desse espírito é a de uma morte aparente, como a prolongado, algo como uma letargia, pois este é na realidade o desejo que predomina em sua consciência, abafando os anseios de vida que são naturais em todas as espécies. Se o suicida se arrepende na hora extrema, o que é comum, quando praticado o ato, conserve em sua mente o desejo de voltar a viver, favorecendo o trabalho dos técnicos. Tal não é o caso dos pacientes que observamos. Esse infeliz que está à minha frente, possui cortês profundos em seu corpo. O sangue parece minar dos seus poros e os pedaços do seu corpo procuram juntar-se sem conseguir recompor a anatomia humana, por demais prejudicada pelo comboio. Não há como identificar a fisionomia, visto que ele foi totalmente esmagado. Posso distinguir algumas vísceras que estão expostas, e que parecem tremer, em esforço desesperado para o retorno à vida. Será um processo...